Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje a gente vai fazer um exercício de água fria, que é o dimensionamento da tubulação da casa. A gente vai considerar o método do máximo consumo provável, que é a hipótese que nem todos os pontos hidráulicos estão sendo usados ao mesmo tempo na construção. Então vamos pegar como exemplo uma residência terra, que vai ser abastecida somente por uma caixa d'água, um reservatório superior. Esse reservatório vai atender o banheiro, a cozinha e a área de serviço, tá certo? Então o reservatório vai atender três ambientes de uma residência, banheiro, cozinha e área de serviço. Portanto, essa residência vai ter três ramais. Cada ramal vai ter uma válvula de controle, tá certo? Um registro. E após a passagem por cada válvula, é feita a distribuição do ambiente. O trecho da tubulação que atende os ramais é chamado de tronco, né? Ou coluna d'água. Ou seja, a partir do tronco que se subdividem os ramais para os ambientes em um sistema que se chama ramificado. Então aqui nós temos, ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, é o coletor tronco, tá vendo aqui, ó? Seria aqui a coluna de água, né? Aqui é o barrilete horizontal, aqui nós temos um registro. E aí você vai ter aqui, ó, a primeira derivação que vem pra cá, tá vendo aqui, ó, vai jogar aqui pra, pra, pra cozinha. Desse T em diante aqui pra área de serviço, né? E desse T pra cá, a gente vai ter o banheiro, tá certo? Aqui é a perspectiva, tá certo? E aqui nós temos as medidas, tá certo? A perspectiva, aqui a planta de cobertura da caixa d'água e aqui a planta do T. Lembrando, né? As nomenclaturas, ban de banheiro, AS de área de serviço, cos de cozinha, CH de chuveiro, CD, caixa de descarga, registro gaveta, LV, é a pia, o lavabo, tá? Pia, registro, filtro, máquina de lavar roupa e o tanque, tá? Então, a gente tem que determinar o ponto mais desfavorável, né? O que que é o ponto mais desfavorável? É onde, é o ponto onde vai ter a menor pressão, tá certo? A menor pressão estática. Então aqui no caso a gente sabe que a menor pressão geralmente é entre, é o maior desnível entre a caixa d'água e o chuveiro, tá certo? Ou o tanque, que apesar dele, dele, dele tá mais baixo que o chuveiro, o tanque, mas a gente vê aqui ó, tá vendo aqui ó, o tanque aqui ó, ele tá mais baixo que o chuveiro, que tá aqui. Porém, a gente tem uma, um comprimento maior de tubo, de cano. Então, você vai ter maior o comprimento, maior a perda de carne, tá? Então, independente disso, a gente precisa dimensionar os tubos, os tubos. E pra isso a gente tem que determinar os ramais, né? Os trechos, tá? Então, ao sair do reservatório e passar pelo registro de gaveta, encontramos a primeira derivação, T, o nosso tronco. Vamos chamar desse ponto de A, tá? Continuando em direção ao banheiro, chegamos ao ramal do banheiro e na segunda derivação, que vamos chamar de B. Voltando para a laje, no nosso tronco, e indo em direção à cozinha e área de serviço, vamos encontrar uma segunda derivação, que vamos chamar de C. A partir dessa segunda derivação do tronco, é que eu vou surgir os ramais, cozinha e da área de serviço, do lado direito, né? Então, aqui ó, a gente tem aqui as... as nomenclaturas, né? Então, aqui ó, até a primeira derivação, a gente chama ponto A, que é o tronco, tá certo? Ó, do A até o B, o B é o quê? É a derivação que sai para o chuveiro, tá certo? Né? E do A para o C, é onde vai a derivação que vai para a cozinha e para a área de serviço, tá certo? Então, vamos começar a calcular, fazer o pré-dimensionamento dos ramais, né? Então, vamos começar a calcular o quê? A gente tem que calcular a vazão, né? Então, aqui ó, qual que é o ramal do banheiro, né? Trecho AB, né? Então, a gente tem que contar quais peças sanitárias nós temos no trecho AB, né? Então, se a gente olhar aqui ó, no trecho AB, a gente tem aqui ó, o registro de pressão e o chuveiro, né? Então, aqui ó, a gente tem o chuveiro, ó, do ponto ó, ramal do banheiro AB, né? Então, o que que a gente tem aqui ó, a gente tem, a gente vai ter aqui o chuveiro, o vaso sanitário e a pia, tá certo? Então, tá aqui ó, aí a gente tem que ver o peso relativo, né? Então, se a gente olhar aqui na nossa tabela, no capacete amarelo, ó, aqui tabela 3, né? A gente vai ver aqui ó, o chuveiro, ó, aqui tá falando 04, mas aqui 05, né? Então, aqui ó, chuveiro 05, então aqui 04. Bacia com caixa de descarga, né? Aqui tá falando 03, aqui ó, caixa de descarga para bacia de descarga, 03, né? E por último lavatório, aqui ó, lavatório 03, só tá diferente o chuveiro. Somando, a gente vai ter um peso, um peso relativo de 1, né? Aí a gente tem que entrar no gráfico, no ábaco e verificar quanto que é a pressão, quanto que é a vazão e o diâmetro desse ramal, certo? Então, a gente desce aqui ó, a gente tem que olhar aqui ó, nesse cara aqui ó, tá vendo aqui ó, lembra que começa de baixo para cima, né? Da esquerda para a direita. Então, vamos lá ó, peso 1, né? Então, aqui ó, a régua do lado direito é o peso. Então, se a gente olhar aqui ó, 0,1, ó, 1, tá vendo aqui ó, peso 0,1, né? Quanto que vai ser a vazão? É a régua do lado esquerdo. Então, aqui ó, tá certinho ó, 1, 03 aqui ó, é a vazão, Q, litros por segundo, né? Então, se a gente olhar aqui mais para o lado esquerdo, a gente tem o range do diâmetro, né? No caso, 20 milímetros, né? Então, a tubulação AB, ela vai ter um diâmetro nominal de 20 milímetros, tá? Agora, vamos verificar o ramal da pia, né? Que é o ramal da pia é o quê? Vai do ponto C ao PI, né? Então, tá aqui ó, ponto C ao PI. O que que a gente vai ter? A gente vai ter a pia e o filtro, né? Os dois aqui ó, né? Então, aqui ó, pia e filtro. Se a gente olhar aqui na nossa tabela, na tabela 3, aqui ó, a pia, ela tem um peso relativo de 0,7. Vamos ver se é isso mesmo, no exemplo. Aqui ó, pia da cozinha, o pia social, 0,7, né? E o filtro, você pode considerar ele como uma, como um lavatório, tá? Então, aqui não vai ter filtro. Então, aqui ó, 0,3, tá? Aqui ó, 0,3. Aqui ó, 0,3. Aqui também não aparece o filtro, né? Então, o mais próximo seria o lavatório, né? É, pra beber água, isso mesmo, o lavatório, 0,3. Então, você somando 0,7 com 0,1, 0,8. Então, o peso relativo é 0,8. Vamos lá pro ábaco. 0,8, ó, tá vendo? 0,1, aqui do lado direito é a somatória dos pesos, ó, o peso hidráulico, ó, 0,8. Então, a gente olhando aqui, ó, a gente vai estar entre um peso de 0,2 e 0,3, né? Uma vazão de 0,2 e 0,3. Então, aqui ó, 0,21, 0,22, 0,23, 0,24, 0,25, 0,26 e 0,27. Então, a gente vai ter uma vazão de 0,27 litros por segundo. Ó, é o que tá aqui ó, vazão que é igual a 0,27 litros por segundo. O diâmetro também tá no mesmo range, né? De 20 milímetros. Então, o diâmetro, 20 milímetros. Certo? Agora, vamos calcular o ramal da área de serviço, né? Que é do ponto C até a máquina de lavar. Então, a gente tem dois pontos hidráulicos aqui. A gente tem a máquina de lavar roupa e o tanque, né? Então, novamente, a gente olhando aqui na tabela 3, vamos olhar aqui na tabela 3, ó, máquina de lavar roupa, né? Aqui tá como 1, né? Ó, 1 tá certo? E o tanque, né? Ó, aqui o tanque, ó, tanque de lavar roupa, aqui tá como 1, mas aqui tá como 0,7, tá? Então, soma 1 com 0,7, 1,7. Voltando aqui no ábaco, né? A gente vê aqui no ábaco da página 9 da nossa apostila, né? 1,7. Então, tá aqui, ó. Peso, 1, 2, tá aqui, ó, 2. Esse traço maior é o 1,5. Então, o 1,5, 1,6 e 1,7, ó. Onde tá minha mãozinha? 1,7 equivale, ó, tá próximo da vazão entre 0,3 e 0,4. Então, é o último tiquezinho aqui. Então, seria um abaixo, 0,4 e 0,39. Então, uma vazão de 0,39 milímetros por segundo, ó. É o que tá aqui. E o diâmetro, também, o diâmetro vai tá nos 20 milímetros, tá certo? 20 milímetros. Certo. Agora que a gente tem dimensionado os 3 a mais, né, do banheiro, da cozinha, da serviço, 20 milímetros pra todos, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que somar os pesos, né? Por quê? Porque agora a gente tá calculando o que seria da coluna de água e do barrilete, né, o diâmetro, que seria esse cara aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Da saída da caixa d'água até o ponto A. Tá vendo? Então, qual que vai ser o diâmetro desse cara, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que somar os pesos, né? Pra todos os pontos que tá abastecendo, pra todos os ambientes. Se você somar todas as peças hidráulicas, né, 1 do banheiro, 0,8 da cozinha, em 1,7, vai dar 3,5. Então, a gente vem aqui de novo no ábaco, né, na página 9, e verifica, ó. O peso tá 3,5. Então, a gente vem aqui, ó. Ó. 0,1, 2, 3, ó. Ó. 3 e 4, ó. 3,5. Ó. Tá aqui, ó. 3,5. Tá aqui, ó. Ó. Né? Ó. A vazão tá entre 0,5 e 0,6. Aqui tá de 2 em 2. Tô aqui, ó. 0,50, 0,52, 0,54, 0,56, né? O mais próximo. 0,56 litros por segundo, né? Ó. Então, aqui, ó. Tá marcando 0,96, né? Se você somar. Ó. Então, o que que a gente faz? É... Você pode somar a vazão ou ver pelo gráfico, né? Então, pelo gráfico, aqui, na verdade, não é 0,96. O correto aqui é 0,56. Tá? 0,56. E você vai ver aqui, ó, que ele tá num diâmetro, né? Ó. Já de 25 milímetros. Tá vendo aqui, ó. Ó. Então, ó. Para pré-dimensionar o tronco, vamos utilizar a soma das vazões. Pois a estatística de uso já foi utilizada no dimensionamento dos ramais. Logo, é só aplicar o valor da vazão Q, 96, né? Então, vamos somar aqui como ele tá falando. Então, 0,96. Então, aqui, ó. 0,96, ó. Tanto faz usar pelo peso como... Pela soma do peso como pela soma da vazão. Ó. 0,96 tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. 0,96, 92, 94, 96. Tá vendo? Ó. Também caiu um diâmetro de 25 milímetros, né? Então, o diâmetro do barrilete e da cola de água vai ser 25 milímetros. Tá? Agora, a gente vai ter que calcular o cálculo de pressão, né? Tanto a pressão estática como a pressão dinâmica, tá? Então, a gente vai ter a perda de carga total, que é o HF, né? O que é a perda de carga total? É a somatória da perda de carga dinâmica. É a somatória da perda de carga dinâmica. Que é o quê? Que é a somatória da perda de carga, que é a perda de carga distribuída e localizada, né? Então, ó. O chuveiro, ele tem o peso relativo de 0,4. Beleza, né? Então, aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Né? Ó. Chuveiro, peso relativo, 0,4. Ó. Voltando aqui, pessoal. Agora, eu preciso achar duas variáveis. O pessoal precisa achar a perda de carga, que é metro por metro, e a velocidade, que é metros por segundo. Se eu tenho já a vazão e o diâmetro, né? Eu recorro a outro ábaco, né? Então, aqui, ó. Eu tenho que achar esses dois caras aqui, ó. J, que é a perda de carga unitária, metro por metro. E a velocidade, que é metros por segundo, né? Então, como é que eu faço? Eu venho aqui no gráfico, tá vendo aqui, ó. Página 8, né? Então, olha só. Eu tenho a régua do diâmetro e a régua da vazão, tá vendo? Eu traço uma reta cruzando os dois pontos. E aí, eu estendo essa reta cruzando a régua da velocidade e a régua da perda de carga, que é o J, tá? Eu vou fazer aqui no AutoCAD, que vai ficar mais fácil. Voltando aqui, pessoal. Então, eu preciso achar a perda de carga unitária, que é o J, e a velocidade, né? A partir da vazão e do diâmetro. Então, eu tenho aqui o AutoCAD, ó, que é essa régua aqui, tá vendo? Então, por exemplo, ó, vamos fazer o teste aqui, ó. O reservatório, o trecho A, eu tenho uma vazão de 0,96, né? Então, aqui, ó, eu vou procurar a vazão aqui, ó, na régua 0,96, tá vendo? 0,11, ó. 0, aqui, ó. É que a imagem não ajuda muito, ó. 0,9 e 1. Então, eu vou fazer um círculo aqui, tá? Como se fosse pegando daqui. E o diâmetro que eu tenho, né, é 25. Então, 25 tá aqui, ó. Então, eu trouxe aqui um círculo. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou agora puxar aqui, ó. Deixa eu só puxar a linha um pouquinho mais grossa. Eu vou puxar uma linha desse círculo até aqui, né? E aí, eu pego essa linha, ó, e estendo, ó, aqui, tá vendo? Então, eu posso pegar esse círculo, que é o meu pontinho, né? Como se fosse o meu pontinho. E eu jogo ele mais ou menos aqui, ó. Onde tá pegando aqui, ó. Mais ou menos aqui, pra velocidade e aqui, pra perda de carga, né? Então, aí é só fazer a leitura. Então, o pontinho tá aqui, ó. O pontinho tá entre o 1 e o 2, né? Então, aqui, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, né? Então, tá aqui, ó. Velocidade, 1,8, né? Quase 1,9. Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, ó, 1,9. Então, tá próximo, né? Então, perda de carga, que é o J, né? Tá aqui, ó. O pontinho tá aqui, ó. Tá entre o 0,1 e o 0,2, né? Então, aqui, ó. Aqui, 0,1. A gente pode adotar aqui, ó, 0,1, 0,19, né? Então, aqui seria 0,15, 16, 17, 18, 19. Aqui, deu 0,17, né? Pode, pode... Aqui tá variando, pessoal, por causa da precisão da folha, tá? Beleza. Agora, do ponto A ao ponto B. Vamos lá, vou fazer de outra cor. Vou fazer em amarelo, em verde. Então, vou mudar aqui a cor pra verde. Vamos lá. Do ponto A ao ponto B, eu tenho uma vazão de 0,3, né? Então, a vazão de 0,3 tá aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. 0,1, 0,2, 0,3. Tá aqui, ó. 0,3. Beleza? Diâmetro, 20 milímetros, né? Então, o diâmetro tá aqui, ó. 20 milímetros. Mesma coisa, puxa a linha. Vem aqui, ó, no Osnap. Pego daqui até aqui, né? E aí, eu estendo. Certo? Faço um círculo aqui. Deixa eu desligar o Osnap. E um círculo aqui. E agora, eu vou fazer as leituras. Velocidade, né? Velocidade tá aqui, ó. Tá entre 0,1 e 1, né? Então, a velocidade tá quase 0,9, né? 0,9. Então, se você for ver aqui, ó. Velocidade 0,95. Tá próximo, né? Vamos ver o J. O J, ó. Tá entre 0,01 e 0,1. Então, aqui tá 0,08, né? 0,08. Se a gente olhar aqui, 0,72. Também tá próximo. E por último, o trecho B até o chuveiro, né? Então, tem uma vazão de 0,19 litros por segundo. Um diâmetro de 20 milímetros. Então, eu vou fazer na cor rosa, tá? Então, eu venho aqui. Vamos lá. Vazão 0,19. Então, tá aqui, ó. 0,1. 0,19. Tá aqui, ó. Ó. 0,1. 0,15. Tá mais ou menos aqui, ó. E a velocidade... Não, velocidade não. E o diâmetro 20. Então, também aqui eu vou mudar de cor pra rosa, tá? Magenta. Pega essa linha. E coloco mais ou menos aqui. Eu estendo ela. Deixa o Osnap ligado. E pegar o ponto extension, né? Ó. Beleza. Faz um círculo aqui. E outro círculo aqui. Vamos fazer as leituras. Velocidade. Velocidade aqui, ó. Velocidade tá entre 0,1 e 1. Então, aqui tá 0,5. 0,55. 0,5. 0,1. Peraí. 0,1. Tá quase 0,2, né? Então, tá aqui, ó. 0,15. 16, 16, 16, 17, 18, 19. 0,19. O mais próximo. Se a gente olhar aqui. Agora bateu certinho, ó. Vazão. 0,19. Né? Não, vazão não. Vazão já tenho, né? Tô... Tô... Regiando aqui. Peraí. Velocidade. Desculpa. Vamos lá. Velocidade. Aqui, ó. Velocidade, ó. Velocidade tá aqui, ó. 0,1 até 1. Então, aqui é 0,5. 55. Tá mais ou menos. Quase 0,6. Né? Então, vamos considerar que a velocidade é 0,6. Velocidade 0,62. Tá próximo. Metros por segundo, né? E o J. Se você vir aqui, ó. O J tá entre 0,01 até 1. Então, aqui tá 0,03, né? Então, tá de 2 em 2. 32, T4, T6, T8. 40. 0,032. 0,032, né? Então, se a gente ver aqui na coluna, bateu, ó. 0,032. Certo? Feito isso, né? O que você tem que fazer? A gente achou a perda de carga unitária e a velocidade. Beleza. O próximo passo, a gente tem que somar os comprimentos reais, né? Do trecho. Ou seja, da saída da caixa d'água até o reservatório, né? Até o ponto. Então, do reservatório até o ponto A, se a gente olhar aqui, ó. Eu vou ter só dois tubos, ó. Ó. Eu vou ter esse cara aqui, ó. Calma aí. Deixa eu achar aqui na planta, que fica mais fácil. Ó. Eu tenho esse cara aqui, ó. O ponto A vai ter aqui, ó. 0,4, que é o barrilete, e 0,6. Tá vendo aqui, ó. Ó. 0,4 que tá na horizontal, né? Aqui, ó. 0,4 na horizontal. E 0,6. Tá vendo? Esse só são os dois tubos que chegam até o ponto A. Tá certo? Ó. Então, se a gente olhar aqui, ó. No exemplo, ó. Opa. Aqui, ó. 0,4 mais 0,6. Então, equivale a um metro de tubo. Beleza. Comprimento real. E agora, o comprimento equivalente são as peças que estão dentro desse trecho. Tá certo? Então, quais são as peças que a gente tem nesse trecho? A gente vai ter dois joelhos de 90 graus, né? Um registro gaveta e a entrada de borda. O que é a entrada de borda? A entrada de borda é a saída do reservatório, né? Então, a gente tá considerando tubo de plástico, né? Então, a gente tem dois joelhos, um registro e uma entrada de borda. Vamos ver aqui na perspectiva. Ó. Ó lá. Uma entrada de borda. Tá vendo a saída do reservatório. Dois joelhos, ó. De 90 graus. E o registro aqui, gaveta. Tá certo? Então, onde que eu acho esses comprimentos equivalentes, né? Eu vejo aqui na tabela. Então, eu vejo aqui. Eu venho aqui, ó. Aqui, ó. Página 7. Tá? Perda de carga. Aqui, ó. Em canalização de PVC. Tá vendo aqui, ó. Então, se a gente ver aqui, ó. Você vai ver aqui na diâmetro 25, ó. Terceira linha, tá? Então, aqui, ó. Entrada de borda, né? Então, se a gente ver aqui, ó. Entrada... Cadê aqui? Entrada de borda. Entrada normal. Aqui, ó. Saída do reservatório. 25 milímetros, ó. Entrada de borda. Tá vendo? Então, se a gente ver aqui, ó. 25 milímetros é 1,2. Então, tá aqui, ó. 1,2. Dois joelhos de 90. Então, aqui, ó. Joelhos de 90. Tá aqui, ó. 25. Equivalhe a 1,5, né? Então, tá aqui, ó. 1,5 vezes 2. 3, né? Cada joelho equivale a 1,5 metros. Registro gaveta. 0,3. Então, tá aqui, ó. Registro gaveta. Aqui, ó. Aberto, né? Então, tá aqui, ó. 25 milímetros. Vem, 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 vem. Cruza aqui, ó. 0,3. Então, o que são esses comprimentos equivalentes? Eu estou convertendo, né? Vamos fazer uma analogia. Convertendo as peças em tubos, tá? É como se a gente estivesse convertendo as conexões em tubos. Então, o que eu faço? Eu somo, né? Então, quanto que vai dar? 1,20 mais 3. 4,20. 4,20 mais 0,3. 4,5 metros, tá? Então, essas três, essas conexões aqui, de 25 milímetros em PVC, equivalem a 4,5 metros de tubo, tá? Aí, você vai fazer a mesma coisa pro trecho AB, né? Então, se você olhar lá na perspectiva, você vai ter lá comprimento 0,4, 0,7 e 1,1, né? Que equivale a 2,20, ó. Então, se a gente olhar lá na perspectiva, ó, do ponto A, tá vendo, ó, ao ponto, né? Cadê aqui, ó? Ao ponto B, né? Então, aqui, ó. Do ponto A ao ponto B. Então, você vai ter aqui, ó. Ó, você vai ter aqui, ó. 0,7 mais 1,10. Você já tem 1,80. Agora, considerando esse tubo na horizontal. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai ter aqui, ó. É, você vai ter... Você vai ter aqui, ó. 70, 1,10 mais 70, 1,80. Mais 40, 2,20. Então, aqui você vai ter 2,20 aqui. Tá? Ó, 2,20. Quais são as conexões que nós temos aqui, né? Lembrando que aqui o trecho é de 20 milímetros. Você tem um T de passagem direta, um joelho e o registro de gaveta. Vamos conferir essas três peças. Um T, o joelho e o registro de gaveta. Então, tá aqui, ó. Ó, o joelho de 90 tá aqui. O registro de gaveta tá aqui. E o T, ó, que vai pro chuveiro. Então, são essas três conexões. Com o diâmetro de 20 milímetros PVC. Né? Então, a gente vem daqui, ó. T de passagem direta. Vamos ver aqui na tabela, né? Ó. Se a gente aumentar aqui. Ó. Diâmetro de 20 milímetros. Tá vendo? T de passagem direta, né? O que quer dizer isso? É a água que sai de um lado só, né? Não sai pela derivação. Então, ó. 20 milímetros equivale a 0,8. Tá vendo aqui, ó. 0,8. Joelho de 90 graus. Pra 20 milímetros, ó. Joelho de 90 graus. 1,2 metros. Tá aqui, ó. 1,2 metros. E o registro de gaveta aberto, né? Tá aqui, ó. 20 milímetros. Você vê aqui na segunda linha. 0,2. Então, tá aqui, ó. 0,2. Somando, né? 80 com 1,20. 2. 2 com mais 0,2. 2,20, né? E aí, a gente calcula pro trecho B até o chuveiro, né? Então, pro trecho B até o chuveiro, o que que você vai ter? Você vai ter lá o comprimento do chuveiro, 1,10 metros, mais o tubo na horizontal, 50 centímetros. Então, você vai ter 1,60. Quais são as peças que você vai ter nesse trecho, também pra 20 milímetros? Você vai ter um tendo de saída lateral, um registro de globo aberto, né? E dois joelhos de 90, né? Então, se a gente observar lá, ó. Opa. Aqui, ó. O T. Tá vendo aqui, ó. Também. Ah, do trecho B até o C, né? Então, aqui, ó. É do outro lado. Aqui, ó. Voltando aqui, pessoal. Então, esse trecho aqui realmente é do banheiro, né? Então, o que que você vai ter no trecho do trecho B até o chuveiro? Você vai ter o T de saída lateral. É o mesmo T, só que agora você considera que tá saindo água pro chuveiro, né? Então, você vai ter o T de saída lateral, o registro globo aberto, que seria o próprio registro de abrir e fechar do chuveiro, né? E os dois joelhos. Então, se a gente olhar aqui, ó. Ó. Aqui o T de saída bilateral. O registro do chuveiro para abrir e fechar. E aqui uma curva aqui. E aqui a curva do chuveiro. Então, dois joelhos de 90. Diâmetro de 20 milímetros. Olhando aqui, ó. A gente vai ter T de saída lateral. Vamos ver aqui na apostila, na página 7, né? Aqui, ó. T de saída lateral, né? Então, aqui, ó. 20, ó. Tá vendo? É o mesmo T, só que agora você considera como se a água tipo registro tivesse aberto. Então, a água vai sair pros dois lados. Pra derivação. Então, aqui, ó. 20 milímetros, ó. Equivale a 2,4. Tá vendo aqui, ó. 2,4. Registro globo aberto, né? Registro globo aberto. É o registro de pressão, tá? Então, aqui, ó. 20 milímetros equivale a 11,4 metros, ó. 11,4 metros. Joelho de 90, né? Aqui, ó. Joelho de 90. 1,2. Mas como são dois joelhos, né? 1,2 vezes 2. 2,40. Somando tudo isso aqui, ó. 2,40. Com 11,40 e 2,40. A gente vai ter um comprimento equivalente de 16,20 metros, tá? Beleza, ó. Então, eu pego aquela tabela que tinha diâmetro, vazão, velocidade e comprimento perda de carga unitária. Eu vou acrescentar duas colunas. Comprimento equivalente, né? Comprimento real. E vou somar os dois, né? Somando os dois, eu vou ter a coluna do comprimento total. Então, 1 metro com 4,50. Eu vou ter 5,50. 2,20 com 2,20. Eu vou ter um comprimento total de 4,40. 1,60. Com 16,20. Eu vou ter 17,80. Certo? E aí, qual que está o segredo aqui, ó? Eu preciso calcular a perda de carga, que a gente chama de HF, né? Cujunidade é MCA. Lembrando que MCA é metro de coluna d'água, né? Então, eu pego a perda de carga unitária, metro por metro, e multiplico por 5, pelo comprimento total. E aí, eu vou ter a perda de carga. Então, o comprimento real, ele é a perda de carga distribuída. E o comprimento equivalente é a perda de carga localizada. São as conexões convertidas em tubo. Então, vamos pegar a calculadora aqui, ó. E vamos pegar aqui, ó. Então, se a gente pegar 5,50, né? Que é o trecho do reservatório até o ponto A. Vezes 0,17, a gente vai ter uma perda de carga de... Ó, clica aqui de novo. Vou clicar aqui no C de novo. Voltando aqui, pessoal. Então, se a gente pegar aqui, ó, 5,50 vezes uma perda de carga unitária de 0,17, ó, a gente vai ter uma perda de carga arredondando para 0,94 MCA. Se a gente pegar 4,40 metros vezes uma perda de carga unitária 0,072 metros por metro, arredondando, a gente vai ter uma perda de carga de 0,32 MCA. E por último, se a gente pegar aqui do trecho do ponto B ao chuveiro, né? Se a gente pegar aqui, ó, 17,80 vezes 0,032, a gente vai ter uma perda de carga arredondada de 0,57 MCA. Somando tudo, né? 0,94 com 0,32 e 0,57, a gente vai ter uma perda de carga da caixa d'água até o chuveiro, a gente vai ter uma perda de carga de 1,83 MCA, né? Então, ele fala, ó, conclusão. Do ponto de saída do reservatório até o ponto do chuveiro, a gente vai ter uma perda de carga total de 1,83 metros coluna d'água, né? Então, o que a gente faz? Essa perda de carga aqui é a perda de carga, é a perda de carga. Então, eu preciso achar a perda de carga dinâmica. O que é a perda de carga dinâmica? É a pressão estática menos a pressão dinâmica. É o quê? É a pressão estática menos a perda de carga. A perda de carga que eu tenho é 1,83. E a pressão estática, né, que é o pé, é o seguinte, ó. Então, aqui, pessoal, a pressão estática vai ser o quê? Vai ser a diferença de nível entre o nível da caixa d'água menos o nível do chuveiro, né? Então, aqui ele tá falando, ó, que tá dando 1,30, né? 0,60 mais 0,60 mais 0,70. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, ó, o nível da caixa d'água é que aqui não tem uma, não tem uma, ó, 2,60 mais 0,60, né? A gente vai ter 3,20. Então, a caixa d'água, ela tá no nível de 3,20, certo? 3,20 menos, né, 3,20, é isso? 2,60 mais, acho que aqui é 80, 2,60 mais 80, vamos pegar aqui, ó, 2,60 mais 80, é 80, né? Então, a caixa d'água tá no nível de 3,40, certo? 3,40 é o nível da caixa d'água. Qual que é o nível do chuveiro? 2,10, né? Então, se eu pegar 3,40 menos 2,10, eu tenho uma pressão estática de 1,30, né? Então, a gente, de cara aqui, a gente vai ver um problema, né? Por quê? A pressão estática é 1,30. A pressão dinâmica, ela é 1,83. Então, eu sei que a pressão dinâmica, qual é o cálculo da pressão dinâmica? A pressão estática menos a perda de carga. Só que a minha perda de carga, ela é maior que a minha pressão estática. Então, se eu pegar 1,30 menos 1,83, eu vou ter uma pressão negativa. Então, a água não vai sair do chuveiro, vai sair com pouca pressão, né? Vai sair pingadinho, ralo. Então, o que acontece? Aí a gente tem um problema, né? Por quê? Cada ponto hidráulico tem uma pressão mínima, né? Então, se a gente ver aqui na tabela, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, tabela 4. Pressões estáticas e dinâmicas máximas e mínimas nos pontos de utilização. Então, um chuveiro de 20 milímetros, que é o nosso caso, ele tem que ter uma pressão estática máxima de 40, uma pressão dinâmica máxima de 40 mcaa, né? Só que a pressão dinâmica mínima dele é 2, né? Então, o que está acontecendo? A gente está com um problema sério aqui, ó, que a gente está com uma pressão negativa, né? O mínimo tem que ser 2, tá vendo? Então, nesse caso aqui, a gente tem duas opções, né? Como a pressão mínima de serviço é 0,5 mcaa, né? Aqui na tabela está falando 2, né? Mas aqui no exercício está falando 0,5. Então, vamos considerar o 0,5. Como a pressão mínima de serviço é 0,5 mcaa, a pressão dinâmica no chuveiro não é suficiente. A elevação do reservatório em mais de 1 metro não é uma solução viável, né? Porque você vai ter que mexer na estrutura, na construção. Então, você vai gastar muito com concreto e com alvenaria. Então, a menos que o reservatório faça parte do partido arquitetônico, ficando destaque na volumetria. Logo, vamos analisar os problemas e as nossas opções de solução, né? Quando se trata de um projeto completo como este, primeiro temos que analisar as perdas de carga por trecho. Está vendo aqui, ó, 0,94 do reservatório até o ponto A, do ponto A até o ponto B 0,32 e do ponto B até o chuveiro 0,57, né? Ó, reparem que a maior perda de carga ocorre no tronco, ou seja, do reservatório ao ponto A, 0,94. Trecho entre a saída do reservatório e a primeira derivação, ponto A, com 0,94 iniciais de perda de carga. A primeira conclusão é que um diâmetro nominal de 25 milímetros no tronco gera uma perda de carga muito grande. Portanto, a gente pode aumentar o diâmetro nominal, que é 32, e recalcular. Então, isso tem que ficar muito bem claro na cabeça do projetista. Quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. Por quê? Porque você vai ter mais espaço para a água fluir, né? Então, a turbulência vai ser menor, tá certo? Então, no caso aqui, se você aumentar o diâmetro, aqui, ó, o diâmetro no ponto A, né, aqui, ó, aqui em cima, ó, daqui até aqui, era 25 milímetros. Então, você vai aumentar para 32. Quando você aumenta para 32, automaticamente, você tem que recalcular as perdas de carga, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você recalcula as perdas de carga pelo diâmetro de 92, você vai ter um J menor, né? Por quê? Por causa que você está elevando o diâmetro, então você está diminuindo a perda de carga, né? Então, vamos lá, ó. Se a mudança do diâmetro do tronco para 32, mantendo a vazão de 0,96, a gente altera a perda de carga e a velocidade no trecho, né? Então, é só a gente vir aqui, ó. Se antes, né, pontuar, né, vamos voltar aqui para o AutoCAD, né? Então, ó, antes, né, era o vermelho, né, 25. Eu vou apagar aqui. Então, o 25 era a primeira opção. O que eu estou fazendo agora? Eu estou aumentando a perda de carga, né? A velocidade eu mantenho, que é 0,96, que é o pontinho vermelho aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um pontinho, eu vou criar um pontinho aqui, vou deixar uma ajeita mesmo, ó. Ó, eu estou adotando um novo, eu estou aumentando o meu diâmetro, né, da caixa d'água. Então, ó, mesma coisa, né? Eu vou puxar daqui até aqui. Só que agora, vejam que automaticamente, ó, quando eu estendo, né? Vou pôr o comando aqui. Ó, tá vendo? Quando eu estendo a linha, pode ver que automaticamente, ó, a linha roxa está abaixo da linha vermelha, né? Então, diminuiu a velocidade e a perda de carga unitária. Unitária, o J. Por quê? Porque eu aumentei o diâmetro, né? Então, tem mais espaço, tem menos turbulência. Então, o que vai acontecer? Mesma coisa, vamos fazer uma bolinha aqui. Então, tá vendo? Estou recalculando a velocidade e o J. Então, para um diâmetro de 32 mantendo a velocidade de 0,96 metros por segundo, quanto que vai ser, desculpa, vazão, 0,96 litros por segundo, quanto que vai ser a velocidade nova? A velocidade nova, ó, antes, ó, estava, ó, estava 1,50 e, 50, 1,1, quando estava antes. Ó, a velocidade antes, ó, ela estava, ó, ela vai mudar a velocidade, né? Então, estava, ó, nova velocidade, ó, a antiga estava 1,9, né? 1,9 está aqui, ó, quase 1,9, né? Aqui deu um pouquinho menos, 1,8. Agora, como aumentei o diâmetro, a velocidade vai diminuir. Então, aqui, ó, a velocidade, ó, vai estar 1,1, né? Está aqui, ó, 1,1. A bolinha está aqui, ó, 1,1, 1,15. Se a gente ver aqui, ó, ele está falando, ó, que a velocidade nova é 1,20, né? Então, de 1,9 baixou para 1,20. E o J, né, que antes era 0,17. Aqui, ó, no vermelho aqui, ó, 0,18, 17, aqui, ó. Agora, ele foi para quanto, ó? Ele foi para menos que 0,1. Ele foi para 0,06, né? 0,06, né? Então, se a gente ver aqui, ó, 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 o novo J, 0,062 contra o 0,17, né? Então, além disso, vai haver mudança no comprimento equivalente do trecho, né? Porque se você tinha um diâmetro de 25 e mudou para 32, as peças também vão ter uma perda de carga maior, né? Uma perda de carga menor, quer dizer. Então, ó, você tem que calcular de novo, né, para 32 milímetros, né? Vamos lá. Você vem aqui, ó, na peça, aqui na tabela, na página 9, né? Página 7, ó. Então, antes era 25, tá vendo? Agora foi para 32. Então, se a gente ver aqui, ó, deixa eu diminuir aqui. Então, ó, entrada de bordo, né? Entrada de bordo, ó. Ó, entrada de bordo. Antes era... Cadê aqui, entrada de bordo? Aqui, ó. Antes era 25, né? Era 1,2. Então, aumentou a perda de carga. Então, quanto maior a perda de carga, né? É claro, você vai aumentando o diâmetro, vai aumentando a perda de carga. Então, aqui, ó. Antes você tinha 1,2. Se eu pôr 1,8, ó. 1,8. Dois joelhos, né? Cada joelho valia... Antes, dois joelhos valiam 1,5. Agora valem 2, né? Ó, 32, 2. Então, é 4. São 2, 4. Registro gaveta, né? Registro gaveta. Aqui, ó. Registro gaveta. Tá aqui, ó. Aberto, né? Ó. 25, ó. Antes valia 0,3. Agora tá valendo 0,4. Tá aqui, ó. 0,4. E o total é só somar. Então, 1,80 com mais 4, com mais 0,4. 6,20 contra 4,50 do diâmetro, né? Antes era 4,50 de comprimento equivalente para um tubo de 25 milímetros. Agora é um comprimento equivalente de 6,2 metros para um tubo de 32. E aí, você recalcula, né? Então, tá vendo aqui, ó. Você substitui os valores, muda para 32. Velocidade, que era 1,9, baixou para 1,20. O que era 0,17, 0,19, baixou para 0,062. E o comprimento equivalente, que era 4,50, mudou para 6,20. Então, você faz o cálculo de novo, né? Então, você pega aqui, ó. O comprimento real mantém. Então, 1 mais 6,20, né? Que é o comprimento equivalente. 7,20. 7,20 vezes 0,062. Vai dar uma perda de carga menor de 0,44, né? Antes estava dando 0,94, ó. Agora está dando 0,44. Então, somando tudo, agora deu 1,33, né? Então, aqui, ó. Se antes estava dando uma perda de carga de 0,1,33, agora está dando 1,33, né? Então, ó. Recalculando, né? Agora, eu vou ter uma perda de carga lá, não mais de 1,30. A pressão estática é no 1,30. 1,30 menos 1,33, ainda está dando uma pressão dinâmica negativa. De menos 0,003 mca. Então, qual que é o procedimento? Recalcula aumentando o diâmetro. Se 32 não foi suficiente, aumenta para 40, né? 40. Então, ó. Quando você aumenta para 40, novamente, o J, que é a perda de carga unitária, vai ficar menor ainda, ó. Antes, para 32 milímetros, era 0,06. Aumentando para 40, ela baixa para 0,19, né? Eu não vou fazer no gráfico aqui, porque vocês já entenderam a ideia, né? Então, mesma coisa. Então, você recalcula o J, a perda de carga unitária, e você recalcula o diâmetro, né? Mesmas peças. Entrada de borda, joelho e registro. Só que vai aumentar, né? Antes, para um diâmetro de 32 milímetros, você tinha 6,2 metros de comprimento equivalente, né? Agora, para 40 milímetros, você vai ter um comprimento equivalente de 9,40, né? Joga aqui de novo. Joga de novo aqui na tabela, né? Então, 1 metro mais 9,40, 10,40. 10,40 vezes 0,19, você vai ter uma perda de carga de 0,20, né? Somando, você vai ter uma perda de carga total de 1,09 MCA, né? Então, 1,30, que é a pressão estática, menos 1,09 vai dar 0,21, né? Melhorou, mas ainda não é o suficiente. Por quê? Porque o mínimo tem que ser 50. Então, qual que é o próximo passo? Aumentar de novo o diâmetro para 50 milímetros, tá? Ó. Ó. Exigindo aumento de pressão estática em cerca de 30 centímetros, ou então... Aí, ó. Como aqui tá faltando só mais ou menos 0,29, se você aumentar o pé direito de 1,30 para 1,60, já é o suficiente, né? Já é bem melhor do que você aumentar 1 metro de antes, né? Ou então você pode aumentar o diâmetro do ramal do banheiro, né? Para 25. Era 20, você muda para 25. O que implicaria no novo cálculo. Então, você tem duas opções. Ou você aumenta o nível, ou seja, vai aumentar a pressão estática, ou você aumenta o diâmetro, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.